Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Eu sou leão da barraca de santo Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos cantos do Brasil Nosso vinho já se ouviu Oh 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 oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou um nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Vitória! 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 Oh, 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 oh